Bêêêê, boa noite Grupo! Puxa, no final das contas não consegui! Eu sou um bagaço! Eita Jão! Eita cuzão! Ao infinito e além! Gary, que dia é hoje? Segunda? Oh, Segunda! É, realmente. Lagarde no sofá, lagarde no sofá, lagarde no sofá. Oh, guys! Não contavam com a minha astúcia? Vai, vai, Ruxa. E o B1? Ruxa, cara! Ruxa, porra! Ruxa, porra! Sai da frente, satanã! Aí você vem, com baita olaje, eu mando tomar no oi da goiaba, aí eu sou ruim. SAI DA FRENTE SATANÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃO! Você já passou no banheiro? Não. Você não manda em mim? Posso ir no banheiro? Não. Não queria ir. Olá, tudo bem? Católico. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Auto, polícia judiciária. Pare imediatamente e atida o telefone. A gente já chegou. O quê? A gente já chegou. Não. A gente já chegou. Não. A gente já chegou. Sim. Sério? Não. Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. Tá chovendo. Tá chovendo. Eu vou cair. Eu vou cair. Eu cheguei lá em casa. Perguntei por minha filha. Minha mãe me respondeu. Você tá na minha mira. Tu nunca... Hoje tem café? Tem. Tenho. Você quer uva? Não, eu quero café. Café? Você não pode tomar... A gente vai viver. A gente vai morrer. É mesmo, é? Saia da frente, seitama! Alou? É do Ibope? Presidenta Dilma falando Mamma mia Eu sou rica! Eu sou rica! Faleceu E você é pequenininho que eu não vi assim de um sado tão grande Que cachorro? Cachorro? Que cachorro é? Eu não sou cachorro não Porra, ligou! E agora desliga! Tá pegando fogo, bicho! Na final da Copa, perdeu para a Espanha! Atenção, Paulo! Resposta! França, errou! Fígaro! 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 Eita porra do caralho! Agora fodeu, filha da puta! Ah, se fudeu! Mamãe, no céu tem pão! Mamãe, no céu tem pão! Mamãe, no céu tem pão! E morreu! E morreu! Mamãe, no céu tem pão! Se fudeu, se fudeu, o problema é seu! Se fudeu, se fudeu, o problema é seu! Satanás! Vem a cá, Satanás! Olá, tudo bem? Eita, tudo bem! São Paulo, irmão, não rouba de pistola, filha, não rouba de faca, filha! Cê é louco, cachoeira! Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos! Tem uma história de uma criança, que morrendo de fome nos braços da mãe... Será que é desgraça? Eu quero dormir, porra! Porra! Eu vim vestibular, caralho! Tô cansado de ver mais desgraça! É 10, morra 10! O senhor e a senhora estão pensando que já viram este comercial. Se fudeu! Beleza! Eu posso voar! AAAAAAAH! AHAHAHAHAHAHAHA! Atende! Atende o celular! AAAAAAAH! Eu sou Peppa Pig! Este é meu irmão, George! AAAAAAAH!